Olá, você aqui que acompanha o canal, agora eu vim te trazer pra vocês a tiragem. Ele pensou em mim hoje? Ele vai me procurar? Então se você aí quer saber se é a pessoa amada, ele vai te procurar, ele pensou em você hoje, o que ele está pensando, tá? O que passa na cabeça dele? Se ele está pensando em procurar você, mentalize essa pessoa, traz a energia dela pra mesa, tá bom? A hora que eu estiver cortando o baralho, você mentalize essa pessoa amada, pra saber aí se ele pensou em você e se ele vai te procurar, tá bom? Deixa eu ver um pouquinho aqui. Deixa eu ver... Então vamos ver se essa pessoa pensou em você hoje e se ele vai te procurar. Aqui, ó, montinho 1, tá? Pedra cristal, montinho 2, 4 surrosa. Tá bom? Vamos começar pelo montinho 1 e o cristal. Então vamos ver se essa pessoa pensou em você hoje e se ele vai te procurar. Essa pessoa pensou em você sim, tá? Ele está confuso. Ele pensa sim em te procurar, ele tem ilusão ainda sobre você, tá? Ele pensa aí que com você ele tinha prosperidade, as coisas fluiam melhor na vida dele, tá? Tudo andava melhor na vida dele. Sim, ele pensou em você, ele sempre fica observando o que você está fazendo, o que você está postando na rede social. Ele acha aí que você é uma pessoa fiel, amiga, companheira dele, tá? Uma pessoa aí que sempre levava ele pra frente, sempre dando conselhos pra ele. Você aí que dava conselhos pra pessoa amada, é o que ele lembra ainda de você, tá? Se você sempre ajudava ele com conselhos, sempre não deixando ele ficar triste, deixar as coisas assim, sabe? Quando ele pensava algo que não ia dar errado, você sempre estava aí positiva pra levar ele pra frente, tá bom? Ele pensou sim em você, tá? Ele tem ilusão ainda da relação que vocês tinham e ele pensa sim, ele pensa sim em te procurar. Porque há sentimentos aqui, tá bom? Então, ó, pra quem escolheu aqui o montinho 1, essa pessoa pensou sim em você, tá? Vamos aqui, ó, pro montinho 2, 4, rosa. Então, vamos ver se essa pessoa pensou em você. Quem escolheu aqui o montinho 2, a maioria estão afastada dessa pessoa, tá? Teve um término aí na relação de vocês. Essa pessoa aí, ela espera as coisas caírem do céu, tá? Ele é muito parado, ele não tem iniciativa, ele é orgulhoso, tá? Ele se acha a pessoa, o dono do mundo, tudo pra ele tá certo do jeito que ele faz. E o que você fala, o que você faz, é tudo errado pra ele, né? Ele até pensa em você, tá? Ele até pensa. Mas aqui no momento, tá? Ele não pensa em procurar. Por quê? Porque ele é muito orgulhoso. Ele se acha. Ele quer que a pessoa fique se humilhando a ele, né? Então, minha amiga, aqui, ó, te dá um conselho. Sabe o que você faz? Ergue a sua cabeça, isola ele, que ele vai ver que você não vai correr atrás dele. Ele vai vir te procurar, tá? Porque você tem que fazer ele quebrar esse orgulho dele. Então, procura aqui no canal, magia aí, pra quebrar o orgulho dele, fazer ele vir te procurar. Tá aqui no canal, tem várias magias pra você quebrar o orgulho, quebrar o nariz empinado dele, fazer ele vir te procurar. Por quê? Porque ele se acha, né? Ele é orgulhoso. Até que a família dele, ele é orgulhoso. Ele se acha o dono do mundo. Então, ó, ele até pensa em você. Mas se rebaixar e ir te procurar, jamais, ele é muito orgulhoso, né? Então, ó, procura aqui no canal, a magia é pra fazer essa pessoa quebrar esse orgulho e vir te procurar, tá bom? Então, ó, quem escolheu aqui o Montinho 2, espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Não vamos esquecer aqui de se inscrever no canal e deixar o like. Tchau.